Aqui na região oeste, as colheitadeiras já estão a todo vapor no campo. E com elas, começam a brotar os resultados da última safra, que nas palavras desse homem do campo, resume a situação. A produtividade que está dando hoje nunca aconteceu, pelo menos para mim, no caso. Desde que eu estou aqui já há 16 anos, nunca foi colhido tanta soja que nem este ano. Realmente, seu Pedro, essa safra há tendência a entrar para a história. Vamos fazer uma análise em relação a essa área. Na safra anterior, foi colhido 57 sacas, porque teve uma estiagem. Essa agora vai passar das 185 sacas por alquere, três vezes mais, o que vai agradar todos os agricultores, porque essa área representa toda a região, mais ou menos, o que ela está vivendo hoje. Mas além da alta produtividade, o preço desse cereal está nas alturas, valendo R$ 60,00 a saca, valor 42% superior do que valia há um ano. A primeira vez na história que a gente vê que o agricultor ganhando tanto dinheiro em apenas uma safra. A gente está dizendo que quem está colhendo essas produtividades altas, está fazendo duas safras em apenas uma. O Caminhos do Oeste acompanhou desde o início desse ciclo, quando em julho do ano passado, os climáticos já previam bons resultados. Os produtores, de uma forma geral, são muito boas. Tanto para o mercado, tanto para o plantio, ou para o ciclo, como também para o mercado. Logo depois, o começo do plantio, que no início até assustou pelo pequeno período sem chuvas. Mas os agricultores continuavam otimistas. A gente não pode perder a esperança, né? O agricultor tem que sempre ser otimista, né? Até o período mais crítico, no mês de dezembro, onde a necessidade de chuvas regulares era essencial. Olha, do jeito que vem se portando soja, com certeza vai ser uma das maiores safras que já tivemos até agora, porque está 100% todas as lavouras, o clima correu 100%, a emergência delas foi 100%, desenvolvimento, já estamos em fase de engranação. Até agora não tem nada errado, então com certeza, continuando desse jeito, vai ser a super safra dos últimos 10, 15 anos aí. Seu Pedro já sabe que esse ano é para comemorar. Que horário que vocês estão trabalhando para poder colher toda essa safra? Eu começo às 9 horas da manhã e vou até meia-noite. Sem parar no outro dia, de novo? No outro dia de manhã cedo de novo, levanta às 6 da manhã já para fazer manutenção na máquina, para começar tudo de novo. Quantos dias de colheita? Hoje nós estamos com 8 dias de colheita já, mais uns 7 dias por aí, eu creio que nós vamos acabar aqui na fazenda. E então vai deixar saudades dessa safra? Com certeza, tomara que para o ano que vem volte a render a rentabilidade deste ano de novo. Em todo o Paraná, é esperada uma colheita de mais de 15 milhões de toneladas, número 41% superior em relação à safra passada, o que coloca o estado em segundo maior produtor do Brasil, perdendo somente para o estado do Mato Grosso. Esse ciclo de colheita vai até quando? Tem previsão mais ou menos de data? A gente está falando em até meados de fevereiro aqui, mais no extremo oeste, né? Na região de Cascavel aí já começa a alongar um pouco mais, a região de Catanduvas alonga um pouco mais, né? Então vai até março aí, né? Mas aqui até meados de fevereiro, os últimos aí vão dia 15 de fevereiro. Dados da SEAB, Secretaria Estadual de Abastecimento, indicam que somente 5% das lavouras de sódio do estado foram colhidas e que 91% das lavouras estão ainda em boas condições.